Maravilha! Rico Santos! Diga o bem! Alô família Cade Bloco! O show está só começando! É o primeiro terreno! Viajei, parte da minha serrinha Voltei, subi feliz na colina Na passarela descartinei O inferno do samba, na rota da China Viajei, parte da minha serrinha Voltei, subi feliz na colina Na passarela descartinei O inferno do samba, na rota da China Antes do sol da manhã Pro meu avanço, lá vou eu Sou cidadão, suburbano Herói do cotidiano Desse império meu e seu País, onde o soma tem história De gênio de cultura que aluía De alegria a vida me fez Vestir a poesia Este império se fez Seu canto imperial Exalta o povo, tradições Dentro da seda relutente Uma história de inversões Sabedoria e proxeridade O grande dragão milenar Dinastia Progresso ancestral Filosofia Desembarque É com Cosa Vem perecer para no altar Oh, oh, oh No mundo da mortalidade Nesta avenida Faço atuar Com harmonia, paz, serenidade Vem perecer para no altar Oh, oh, oh No mundo da mortalidade Nesta avenida Faço atuar Com harmonia, paz, serenidade Pregoa, pregoeiro Neste deserto Sou mercador Do solo do oriente E colho o ano inteiro Tico calendário de beleza Igualia, corpilona e saudou Anima, muralha, fortaleza Sou safada Suiveira Eu sou Eu sou Madureira Hoje nasci Me criei De gente hospitaleira A repartida Entertei Um encontro de inférios É sonho Poder de zague É titular Viajei 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 Parti da minha serrinha Voltei No me feliz da colina Na passarela Eu me cortinei No império do soma Na rota da China Viajei Parti da minha serrinha Voltei No me feliz da colina Na passarela Eu me cortinei No império do soma Na rota Antes do sol Antes do sol da manhã Pro meu amor Amor Eu O cidadão Suburbano É a resposta de rango Nesse caso Meu e seu Raí Quando o sol da escola Espírito de cultura Que aluguiar De alegria Vida me fez Me cheira a coesia Nesse império Que tem Meu canto imperial Exalta um povo Tradições Dentro da cena Que eu sente Uma história De invenções Sabedoria E prosperidade O grande Dragabilidade Divertia Congresso ancestral Filosofia Desempatia Eita Viver o segredo O altar Oh 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 O mundo da imortalidade Nessa avenida Passo ecoar Com harmonia Paz Serenidade Com harmonia O inferno Ombro Do altar Ombro Ombro Da imortalidade Nessa avenida Passo ecoar Com harmonia Paz Serenidade Cervou a Crescureiro Nesse deserto Comarcador No sol O oriente Se corre o ano inteiro O circo, o caralho de beleza E varia por seu nome e estrelou Além da muralha, a força lisa Moça, a vaga do imperador Eu sou madureira Onde vai ser, me criei Dizem que hospitaleira Lá levante e festejei O encontro de impérios É sonho, poder de satin É que eu sou a guerreira Há que infelicidade E adei, parte da minha serrinha Voltei, subi feliz à cozinha Na passarela de sorte E dei, o imperador salvá Na rota da China E adei, parte da minha serrinha Voltei, subi feliz à cozinha Na passarela de sorte E dei, o imperador salvá Antes do sol Antes do sol da manhã Pro meu avan, eu vou eu